Na subida do morro me contaram Entendi, porra nenhuma O puta tá que pariu Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o porro? Dez mil, dez, 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 dez mil Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o porro? Dez mil, quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o porro? Dez mil Bate um teco, bate um teco, bate um teco aí, brigou! Bate um teco aí Brinco Bate um teco aí Brinco Quanto tá o porra? 10 mil 10 mil Quanto tá o porra? 10 mil Bate um teco aí Brinco Bate um teco aí Bate bate um deco aí. Brigou! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Brinco, 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 brinco Brinco Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o pó Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o pó Dez, 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 dez mil Dez, 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 dez mil Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí Brinco Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí Brinco, 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 brinco Brigou! 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 Quanto tá o pôr 10 mil Quanto tá o pôr 10 mil Bate um teco Bate um teco Aí Brigou! Brigou! Brincou 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 Quanto tá o pô 10 mil Quanto tá o pô 10 mil Quanto tá o pô Quanto tá o pô Quanto tá o pô Quanto tá o pô Brincou 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 Fala pelo amor de Deus Brincou 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 Brincou